Eu te avisei, vai devagar, mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar, é que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apoiou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter quem temer Coração que apoiou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Diámula Grave, o Cariá Pessoa Rádio na Mídia Eu te avisei, vai devagar, mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar, é que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apoiou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter quem temer Coração que apoiou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Choração que apoiou, aprende a bater DJ, vinga oficial DJ, vinga oficial Abro o coração e deixo meu amor entrar Nenhum motivo pra te amar Seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder Seu coração é meu Tenho medo Não tenho você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta Que o sonho terminasse Se o tempo soubesse O que eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Faz a verdade Você sabe que eu te amo DJ, tem a opção Abro o coração e deixo meu amor entrar Nenhum motivo pra te amar Seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder Seu coração é meu Tenho medo Não tenho você de volta Perto de mim Perto de mim Tenho medo Seu destino feche a porta Seu sonho terminasse Seu sonho terminasse Seu tempo soubesse O que eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Eu tenho de te perder Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo DJ, tem a opção DJ, tem a opção DJ, tem a opção De pijama ou maquiada Desbocado ou educado De vestido pra sair Ou de chinelo avanhando De pepeiro sossegado Viajando aqui em casa Sem medo pra sair Alguma vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva a ungueira De flor eu desejo Sua feita E os seus perfeitos Foi tudo mal Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de luz nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de luz nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você Esperando por você O que há de luz nas outras Eu te quero de qualquer jeito Com raiva a ungueira De flor eu desejo Sua feita E os seus perfeitos E os seus perfeitos Não foi tudo mal Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de luz nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de luz nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá pronto Esperando por você Vitória da sua vez Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa aí Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu Não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa aí Eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Vem já Ui Sua noite Bem Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz como alguém Que infelizmente somente amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de pensar, mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena no teu sofrimento Não quero mais esse amor tópico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu pão de nunca mais Quem perde é quem trai Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz como alguém Que infelizmente somente amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de pensar, mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena no teu sofrimento Não tenho pena no teu sofrimento Não quero mais esse amor tópico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu peito Mas nunca mais Quem perde é quem trai Isso é maluco, batido DJ Brinca Oficial DJ Brinca Oficial Quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer e pagar ele pago Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, eu levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de viver Se ela não voltar sou capaz de viver Não quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer e pagar ele pago Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, eu levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de viver Se ela não voltar sou capaz de viver D.J. Pingo, pingo D.J. Pingo, pingo D.J., pingo, pingo D.J. Pingo, pingo Didi é um detalhe oficial Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil e mais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem E eu me dediquei Por não ser bem Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo E o outro a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E o outro a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu te amo até o fim do tempo Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem E eu me dediquei Eu e você contra o fim do tempo Eu e você contra o mundo Eu entendo tudo O outro a gente chegou E o outro a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calão do avogado novo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calão do avogado novo Te amo até o fim dos tempos DJ Teta Oficial Vai, 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 vai E onde a gente conquistou Vai, 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 vai Tá com saudade de mim Tá chorando por aí Eu sei que finge que ia esquecer Mas eu sei seu coração ainda é bem Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar da onde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Me chamando Tá com saudade de mim Tá chorando por aí Tá chorando por aí Mas eu sei seu coração ainda é bem Esconde não, baby Eu vou te falar da onde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Tô nessa garrafa de gin Tô nessa garrafa de gin E na madrugada de gin Então você vem Quer pra gente fazer neném Quer pra gente fazer neném E na madrugada de gin Então você vem Quer pra gente fazer neném 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 E na maculhadinha então você vem Que pra gente fazer neném Que pra gente fazer neném É vincenóia, é o chavão Tem gente, fica oficial De jeito é que é oficial Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações de um desejo Segundo, dois segundos Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso pragaço Pra bateria, vamos a voltar E vai ser que eu vou pra viver Falei me falar Eu amo você E é aqui Não vou esquecer As vezes de amor Que eu vivi com você E não fui pra mim De jeito é que é oficial Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações de um desejo Segundo, dois segundos Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso pragaço O nosso pragaço Apenas dois corações de um desejo Não sei o que espera Aparecei me Não sei o que você Não sei o que você E não fui pra mim E é aqui E não vou esquecer As vezes de amor Que eu vivi com você E não fui pra mim DJ TK Oficial DJ TK Oficial E essa paixão da cabeça E essa princesa do olhar Já não vai sentir essa luta Já não vale o trecho a chorar Seve o perdido, o amor que diz Quero te ver E no final de sonho, você seja um Mais uma vez E como eu busco o mar Você vem me procurar E encontro em meu dedo Esse amor que ele não precisa Então que ele é no meu corpo Sem medo de ser feliz E assim como é o amor Faz o amor Como eu já fiz Vem com a cabeça E quem beija fogo Eu vejo isso Faço o seu jogo Sou seu dinheiro O seu presente que caiu do céu Faço tudo Pra te acabar Fornei meu papo Faço o olhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Fez minha lupa E essa paixão da cabeça E essa tristeza do céu Já não faz sentido Essa luta Já não vale a pena chorar Te pego perdi Amor por ti Quero te ver E no final de sonho Você segue Mais uma vez E como eu busco o mar Você vem me procurar Te encontro em meu dedo Te encontro em meu dedo E esse amor Quero me avisar Então me ame no meu quarto Sem medo de ser feliz E eu te dou Meu amor Eu sou o amor Como eu nunca fiz Te pego a cabeça E quem vem te amando Eu vejo isso Faço o teu jogo Sou teu riqueiro O seu presente Que caiu do céu Faço o teu futuro Pra te acabar Pode dançar Pra te cunhar Mas nem amanhecer Você já me esquecer Mais uma vez Seu rarão Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Fez minha lupa aqui DJ Queça Oficial